Samsung A14, o A146M, tá bloqueadinho aí na conta Google, olha só. Mas o melhor de tudo, ele tá no Android 13, ele tá no Binário 2 e tá no patch de segurança de outubro de 2023. E nesse vídeo você vai aprender a fazê-lo com o Sampro, sem precisar de créditos via servidor. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, coloque tu e outras licenças digitais. E o Samsung, na verdade todos os Samsung, no novo patch de segurança, depois do mês 6 de 2023, estão dando trabalho, principalmente esses novos aí, ó. Eu tô com esse A14 bloqueado na conta Google com patch de outubro de 2023. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como fazer usando ferramenta Sampro, num passo a passo aqui em detalhes pra você. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos práticos, conteúdos atualizados que te ajudam em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal e se esse vídeo somar, se esse vídeo acrescentar conhecimento técnico pra você, deixa o seu like, porque assim eu produzo mais conteúdo como esse. Agora vamos lá, vamos desbloquear esse A14 aí, na versão de Android 13, o binário 2 e a segurança de outubro de 2023 usando o Sampro. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E pra você fazer o desbloqueio do Samsung A14, A146M, do que você vai precisar? Você vai precisar ter aí, ó, ativado o Sampro. Link vai estar na descrição pra você ativar a sua Sampro definitivamente. Isso mesmo, ela não tem período de expirar. Ela é vitalícia, tá certo? E precisa também ter instalado os drivers Samsung. Então é somente o Sampro e os drivers Samsung. Então eu vou começar abrindo o Sampro. Tá aqui, foi feito já a leitura do aparelho. O aparelho chega aí, ó, na tela de bem-vindo, mas eu já te mostrei. Ele tá bloqueado na conta Google e o patch é novo. Então não adianta você tentar fazer ele com aquele método tradicional. Vou deixar ele aqui, vou voltar pra tela inicial, tá aí. Aqui, mesmo na guia Samsung de Sampro, você vem aqui na opção Reboot to Download Mode, ou seja, reiniciar no modo Download. Então vamos reiniciar o dispositivo no modo Download. Aguarda um pouquinho, a própria ferramenta coloca o aparelho pra você no modo Download. Pronto, aparelho no modo Download, você vem aqui, ó, na própria ferramenta também, na guia Flash. Ela tem essa guia Flash, e você vai selecionar os arquivos que você precisa. Eu vou deixar aí o link na descrição pra você. O que você tem que fazer? Você tem que baixar aqui o patch de segurança, porque o binário não tem como nós baixar. Ele tá no mês 10, você vai baixar pro mês 5. Ou seja, pro patch mais antigo que tiver pro seu modelo aí, mantendo o binário e o modelo. Então vamos lá, BL. Cuidado, porque ele sempre abre a última que você abriu, ó. Mês 5 de 2023. Então eu vou na pasta correta, BL. Eu vou em AP. Mês 5 de 2023. AP, confere. CP. Mês 5 de 2023. Tá aqui. E CSC. Mês 5 de 2023. Confere tudo pra não ter nenhum tipo de problema. Feito isso aí, ó, o que você vai fazer agora? Start Flash. E vai começar a atualização no seu dispositivo. Ele falhou aqui no modo normal. É normal mesmo, porque ele tem que estar no modo download. E a atualização acontece. Acompanha aí, ó, tudo que ele vai. Na barra de progresso também na tela do seu dispositivo aí, a atualização. Bom, procedimento feito com sucesso. Operational Finish 3.9. 3 minutos e 9 segundos. O aparelho vai reiniciando. Enquanto ele vai reiniciando, eu quero que você deixe o seu comentário. E aí, você já usou a sua ferramenta SunProm pra fazer desbloqueio dos novos pets de segurança aí? Esses que aceitam o downgrade na versão firmware? Fala pra mim aí. Se sim, deixa o seu comentário. Se você não conseguiu, deixa também o seu comentário. Porque isso vai ajudar outras pessoas que chegam depois de você aqui nesse vídeo. A sua participação é essencial pra ajudar tanto o canal quanto outras pessoas. E quem ajuda é ajudado também. Bom, o aparelho reiniciou aí na tela de bem-vindos. É importante você entender que o processo de download, o processo de atualização de software, melhor dizendo, esse downgrade do pet de segurança, ele não tira a conta Google em si. Ele facilita o processo. Mas olha aí, a conta Google segue aí. Então, fiz questão de te mostrar. Ok? Vou voltar. Vou voltar. Vou voltar aqui pra tela de emergência. Muito bem. E aqui, voltando pra guia Samsung de SunPro, ficou muito fácil a interface de usar essa ferramenta. Olha só, tá tudo aqui na guia. É só você andar, você se movimentar aqui. Na interface, você vai achar aqui FRP. Você toca aqui em FRP. E aí, você tem Enable ADB New Security 3 de 2023, 6 de 2023. É isso que nós queremos. E pra isso, é claro, eu vou ter que ativar o modo de teste Samsung. Então, você pode começar com esse aqui. 3 de 2023, não tem problema nenhum. Foi lido ali. Ele vai perguntar pra mim se eu já ativei a opção. Daqui a pouquinho, vai perguntar. Ativei o ADB, asterisco, quadrado, zero, asterisco, quadrado. Tem que estar ativo. Tem que estar ativo essa opção. Você tenta com uma versão, se não der, você passa pra outra. Então, ó. Now, go to emergency dealer. Ou seja, entre com o código asterisco, quadrado, zero, asterisco, quadrado. O código de teste Samsung. Ok. Aguarda um pouquinho. Ó. Sumiu a porta. Você viu que sumiu a porta aqui? Ela tava aqui. Volta um pouquinho o vídeo, você vai ver. Ok. E o processo não foi feito. Ele não mandou nada aqui. Então, o que você faz? Você espera um pouquinho pra ver se passa. Mas, geralmente, é rápido. Geralmente, é rápido. Ele passa. Depois de alguns segundos, ele passa. Não passou? Vamos esperar. Não passou. 95. Já foi, né? Começou de novo. Stop. Pode parar. Vem pra nova seguridade. Agora, só que tem um detalhe. Ele não reconheceu lá em cima. Então, você tem que tirar o cabo e colocar novamente às vezes. É importante. Ele fala. Now go to emergency dealer. Ok. Fica atento aí. Ó. Porte. Não deu. Então, o que você faz? Tira o cabo. Coloca novamente. Samsung mobile USB modem 7. Vamos de novo. Now go to emergency. Ok. Ó. Pronto. Tá vendo? Então, você veio aqui. Ele até mostrou. Aceite USB debug. Então, sempre permitir e permitir. Aguarda. Ó. Procedimento. Maravilha. TRP Complete Reset. Ok. Já veio pras configurações aí. Olha a tela de config. Já aí, ó. Nem reiniciou. Nem precisou reiniciar. Mas, sugestão que eu te dou é sempre que se o aparelho travar, se o aparelho der algum probleminha aqui, ó. Se ele ficar travado nessa tela, você reinicia o celular. Não tem erro nenhum. Então, eu já vou te ajudar com isso. Vamos reiniciar o aparelho primeiro. Reiniciar. 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 Enquanto o aparelho segue reiniciando aí, eu quero te dizer que toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Toda semana tem conteúdo. Tem short rapidinho. Tem desbloqueio aí que é feito em um short. Por isso, vale a pena você se inscrever aqui no canal se você quer aprender. Se você quiser ficar atualizado em dúvida relacionada à assistência de smartphone. Se inscreva no canal e deixa o like se o vídeo for útil pra você. Se acrescentar pra você. Porque aí eu vou produzir mais conteúdos como esse pra te ajudar. E fica comigo que tem algo muito importante que eu não falei pra você. Agora, já que o procedimento todo é no aparelho. E o que eu tenho pra falar pra você é que toda vez que você conclui, você tira conteúdo, você tem que resetar o aparelho para os padrões de fábrica. Não esqueça. Não esqueça. Antes de entregar pro seu cliente, ou mesmo de usar, né? De repente o aparelho é seu também. Você precisa resetar para os padrões de fábrica. Então, não deixa de resetar aí, ó. Restaurar padrão de fábrica. Tem até aqui, ó. Restaurar padrão de fábrica. Toca. Restaurar padrão de fábrica. Restaurar padrão de fábrica. Vai apagar tudo. Redefinir. E antes de redefinir, eu quero dizer que eu vou deixar no card aqui um novo tutorial. Tutorial diferente. Porque eu mostro um novo método. Método também de fazer a 14 e demais aparelhos Samsung no novo pad de segurança. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo. E aquele abraço. E aí E aí E aí